Minha Santa Biotta Mocinha Minha Santa Biotta Mocinha Minha Santa Biotta Mocinha Eu vim aqui, vim ver meu padrinho Meu padrinho fez uma viagem, oi Deixou Juazeiro sozinho Meu padrinho fez uma viagem, oi Deixou Juazeiro sozinho Meu padrinho, padrincito Foi pro céu vendo o povo sem sorte Ao Senhor, foi pedir Proteção pros Romeiros do Norte Proteção pros Romeiros do Norte Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto